Música nova, desse jeito, pega a fita, ó Ela gosta de putaria, essa novinha é abusada Entrou na onda do lanço, zooparanga e tomou bá Tchulalaiá, ela cai com a xereca pra lá e pra cá Tchulalaiá, ela cai com a xereca pra lá e pra cá Tchulalaiá, ela cai com a xereca pra lá e pra cá I love sexo putaria, quase pretada Quebrada de 18 e 19, é só surrada Tchulalaiá, ela cai com a xereca pra lá e pra cá Tchulalaiá, ela cai com a xereca pra lá e pra cá Tchulalaiá, ela cai com a xereca pra lá e pra cá Ó, 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 o bagulho tá da hora E é no sapatinho, chega mandando a nova MCWL Salve, salve, rapaziada Só um salve com licença, eu não quero a desavença Tô na adolescência, pura transparência Isso de início já deixa evidência E a cada dez delas cinco criticavam As outras cinco nem ideia davam Hoje as dez não sai dos meus pés Com o mano é inagualável É isso, é complicado Só meia palavra com cachorro nato Como já diz as páginas divinas Os humilhados serão exaltados Se o seu vacas margem poucos aliados Na abonança vários pela saco Os verídicos estão sabendo Desde o começo já vira o talento Pro que pensa um pouco me fudendo Aqui mostra o que eu fomendo Vivo intensamente cada momento Ponto final sem esclarecimento Ó, clima no rosto em qualquer ocasião E pelo corpo só os kit da Nike Os moleque enjoado, abençoado Embiça nos frutos, sucefe nos trajes Final de semana lá da lá da Nike Um conjunto de aventura e vibes Quatro tirocas e o dobro de réde Elas rebolam e se afogam no balde De cia por cento já ganha a metade Em alto estágio abre a desvantagem O atacante parte, o ataque e o resto Só fica na guarde e nós nem tá no áudio Só um salve que é zero dezenove Gabrielzinho e esse viejo É, vai segurar, né?